Todo lugar que a gente tinha, ou uma relação forte, ou uma presença forte, com certeza teve caixa 2. Porque não dava para tratar essa diferenciação. Então, o que eu digo é o seguinte, eu mesmo sem saber que existia, ou seja, eu nunca soube um montante, nunca precisei um montante de caixa 2 para Minas, ou para Rio de Janeiro, ou para São Paulo, eu sei que havia, porque não tem como você dar um montante diferenciado sem ser via caixa 2. Mas, porque o limite que a gente estabelecia internamente para um candidato a governador é 200 mil. Então, todo lugar que a gente tinha uma relação forte, ou por mais que a gente tivesse o artifício de doar para o Comitê Estadual, porque o Comitê Estadual tinha um limite. Ou seja, doar para o Comitê Nacional para ir para a CAIT, obviamente o pessoal ia para todos os limites. Mas, em algum momento, se tinha uma relação diferenciada, tinha caixa 2, pela forma, você não tinha como implementar nada. E os outros, os outros, não pegam a cabeça, não ficavam sabendo que caixa 2? Não, todo mundo sabia que tinha caixa 2. Não sabia quanto? Não sabia quanto, então ninguém sabia quem tinha o tratamento mais diferenciado. Todo mundo sabia. Eu não conheço nenhum político no Brasil que tenha conseguido fazer qualquer eleição sem caixa 2. A caixa 2 era 3 quartos que eu estimo. E não existe ninguém no Brasil eleito sem caixa 2. O cara pode até dizer que não sabia, mas recebeu dinheiro do partido que era caixa 2. Não existe. Não existe. Era um círculo vicioso que se criou. Tanto é assim que, na hora que resolveram cancelar, ou que se começou a escutir a mais, teve que aumentar o fundo partidário para a gente se conversa. A eleição ficou agora mais barata da eleição para o povo falar. Não tinha como. Não existe. O político que disser que não recebeu caixa 2, está mentindo.